Doido, que eu lempina de mim, a gata é doido Que eu lempina de mim, empina em mim, empina Empina, empina em mim, empina em mim, empina Eu achava, o som já tá ligado Enquanto eu começo a tocar, ninguém fica parado Ela achava, o sol já tá dormindo Homens e mulheres, todo mundo tá dançando Ela achava, o sol já tá ligado Enquanto eu começo a tocar, ninguém fica parado Ela achava, o sol já tá dormindo Homens e mulheres, todo mundo tá dançando Ágata, ainda Iizo Meu Death Note e minha gata, ainda Iizo Agora eu me doidei, também vou fazer a rocha dela A rocha, a rocha, a rocha dela, a rocha dela A rocha, a rocha dela Ela tá indo embora, eu me doidei Ela tá indo embora, eu me doidei Ela tá indo embora, eu me doidei